O acidente do tipo capotamento foi registrado no bairro Pagnonseri, na região do aeroporto em Pato Branco. Nossa equipe chegou no local ao amanhecer do dia, quando as vítimas já haviam sido retiradas e nenhuma teria se ferido gravemente. Apenas equipes de manutenção trabalhavam para restabelecer a energia na região. Dezenas de residências ficaram sem energia elétrica por várias horas. Informações dão conta de que havia cinco pessoas no veículo, mas nenhuma fonte oficial confirmou. O acidente teria acontecido por volta das cinco horas da madrugada de domingo. O carro só parou ao bater nos morões de uma cerca de arame farpado e, na sequência, no poste da rede de energia elétrica. Os ocupantes tiveram muita sorte de não se machucarem gravemente. Veja como o palanque da cerca ficou praticamente dentro do veículo. Este tipo de acidente pode também ter consequências graves por causa da energia elétrica, por vezes ferindo ou matando as vítimas por choque elétrico.